Olá galera, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos nossos amigos, pessoal que acompanha o nosso canal. Estamos aí com mais um vídeo e nesse vídeo queremos chegar a mostrar para vocês problemas que estão acontecendo com esta lavadora. Primeira coisa, ela parou de funcionar e aqui nós temos um cesto bonito, vamos ver se está livre ou está preso, parece um pouco preso, estou vendo que alguma coisa está um pouco presa aqui, tudo bem? Mas percebam que ela está se batendo em todas as laterais, isso aí é uma coisa comum, tá pessoal? A máquina se batendo nas laterais é comum para nós sim, claro que para muita gente isso não é comum. Quem trabalha com elas há muito tempo conhece tudo de máquina, praticamente tudo, né? Eu sempre digo gente, eu não sou melhor que ninguém, mas conheço um pouquinho de máquina. São 34 anos de experiência aí e posso passar essa experiência para muita gente e tenho passado para muita gente. É uma Electrolux Turbo Economia LTD 13, são 13 quilos de roupa seca. Máquina praticamente nova, é pessoal, praticamente nova, mas as máquinas novas é as que mais ajudam os técnicos, é as que mais dão problema, né? E os técnicos se saem mais melhor nisso aí, porque quando há bastante problemas com as máquinas, com certeza os técnicos vão ganhar uns trocados, né? Porque é eles que vão ter que resolver os problemas das lavadoras, né? As pessoas vão lá e compram as máquinas bonitas, né? Linda, máquinas grandes, com bastante espaço, né? Pena que elas não são muito, assim, muito resistentes, elas estragam mais rápido, né? E para nós que trabalhamos com máquinas, isso aí sempre é um motivo para dizer, tenho bastante serviço, né? E a gente quer ter serviço, estamos aí para trabalhar mesmo. E quanto mais máquina estragar, mais os técnicos vão ficar agradecendo aí, porque tem serviço bastante. E hoje, a gente está aí com essa lavadora, deixa eu tentar mostrar o mais próximo possível que eu consegui aqui, pessoal. Tenho que botar a câmera bem perto aí, para poder ajudar a galera aí comigo, né? Para a galera ficar comigo aqui me acompanhando, porque eu quero mostrar para vocês o que está acontecendo com a lavadora. E a principal coisa não é só mostrar o que está acontecendo. Vamos tentar resolver e decidir, ou seja, definir o que é o problema. Nós não sabemos ainda se essa máquina queimou a placa, se quebrou, se derreteu, o que aconteceu exatamente não se sabe. Só vou saber daqui um pouco, daqui uns minutos mais, eu já posso estar sabendo o que aconteceu com a lavadora LTD 13 da Electrolux. Agora, eu estou afirmando aqui, pessoal, a minha extensão aqui, que está cuidando das minhas coisas, para que não venha a cair nada aqui no chão. Agora eu vou afirmar o suporte da minha camerazinha, que nem é câmera, é o meu celular. Claro que ele tem uma câmera, né? Mas é o meu celular que grava aqui, porque eu não tenho uma câmera na realidade. Mas eu estou me sentindo bem gravando com o celular. Estou me dando bem com ele, beleza, pessoal? Então, está aí mais uma prova que gravar com o celular ainda dá para a gente se sentir bem. Agora sim, vamos lá para trás da máquina e vamos descobrir, definir o que é o problema que está aborrecendo aí a lavadora Electrolux LTD 13 quilos. Já está bem apertado aqui o meu espaço. Como eu falei, quanto mais máquina nova aparecer, mais apertado vai ficar aqui. Porque elas, além de ser grande, estragam bastante. Eu gosto disso. Estão tirando aqui, ó. Estão tirando o botão, vamos colocar aqui do ladinho. Estava agora mesmo aí, pessoal, tomando uma pipoca com café e estava gostoso. Mas fico parado porque acabou. Daí o jeito é parar, né? Bom, soltar essa placa, pessoal. Só adiantando para vocês, a máquina não liga, tá? Não dá nenhum sinal. Não dá nem aquele bip, né? Aquele bipzinho que ela dá quando você inicia, coloca na tomada. Ela tem que acender o LED, né? Dar uma piscadinha, apagar. Não faz nada. Derrubi um parafuso aí, depois eu pego. Bom, vamos tirar essa parte aqui, ó. Quando precisamos trabalhar, temos que trabalhar com um pouco de espaço e liberdade, né? Bom, agora a gente vai procurar esse espaço e liberdade de algum jeito. Vamos ligar essa tomada aqui. E vocês estão vendo aqui, ó, os LEDs. Aqui está todos os LEDs que acendem, ó. São uma carreira de LEDs aqui, ó. São seis LEDs aqui que acendem. Sem contar mais algum, né? Que não está nessa carreirinha, tá? Temos outros LEDs, né, pessoal? Que também acende aqui. Tem um, dois, três, quatro. Mais quatro. Então ela tem dez LEDs em cima. Vamos colocar na tomada. Vamos ver se vai dar alguma piscada aqui. Porque esses LEDs, na verdade, quando você coloca na tomada, ele tem que piscar todos eles. Ó, deu uma piscada, tá? Que ela não dava essa piscada, pessoal. Não fazia nada, não dava um sinal. E agora deu uma piscada aqui. Eu até me animei um pouquinho. Top frio. Deve ser onde foi consertado ou onde foi comprada essa máquina. Bom, como ela não dava nenhum sinal, eu tirei aqui, mexi em tudo. E coloquei na tomada, né? Pode ser que ela veio até se ajeitar. Porque de repente pode ser um mau contato. Pode ser qualquer coisa que aconteceu aí com o chicote, com a placa. Essa placa já é recuperada, tá, pessoal? Vou mostrar pra vocês aqui. Essa placa já foi recondicionada. E a gente tá vendo que as peças que provavelmente foram trocadas, foi... Tudo indica aqui, gente, que foi trocado o LNK. Eu tô vendo aqui. O LNK, talvez esses três componentes aqui, ou quatro, né? Algum diodo, quem sabe. Mas vamos ver. Ela deu um sinal aqui. Vamos ver se ela vai realmente funcionar, se ela vai ligar. Tá? Vou apertar daqui. Por enquanto, ela não deu nada. Vou trocar aqui. Parece que tá com algum problema por aqui. Colei com o rica. Ela ficou piscando aqui, pessoal. Mas não deu nada importante. Então vamos ver aqui. A gente vai fazer um teste aqui, pessoal, o que a gente sabe fazer. Um, dois, três, quatro, cinco. A gente tem que ligar aqui, pessoal. Do fio... A gente vai ligar do fio preto aqui, ó. Vai fazer um jump do fio preto até o fio cinza. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete. Vamos ver daqui pra lá, lá pra cá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. De toda maneira dá sete. É do... Do fio preto aqui, pessoal. Até o sétimo plug. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vai dar exatamente no fio amarelo. Pode ser que o problema dessa máquina seja a trave. Onde ela fecha a tampa lá, gente. Por enquanto a gente não sabe ainda. Mas vamos dar uma procurada. Olha aí, galera. Vamos ver se... Se resolve aqui. O problema. Aqui estamos fazendo... Um jumpzinho, um jumpzinho aqui pra ver se... Dá a liga. Mas eu tô achando que essa máquina, novamente, acabou voltando... Voltou até o problema. E pelo que eu tô vendo, o problema dela pode ser... Exatamente a trave da porta. Se a trave da porta não funcionar, pessoal. Nada vai funcionar. Apesar que quando você liga ela... Ela tem que dar aquele... Beepzinho. Ela tem aqui o... O negócio aqui da beep, aquele bus, né? O speaker aqui, o alto-falantinho. Micro alto-falante, né? Mas não tá dando nada. Vou fazer um testezinho aqui pra ver. Vamos ver se ela vai dar algum sinal aqui. Vamos ver se ela vai dar algum sinal aqui. Olha, pessoal. Ela não tá dando nenhum sinal. Não melhora em nada. É provável que o problema esteja aqui na trave da porta. Pode ser muito que seja... O que tá danificado pode ser o LNK. Me parece que eu tenho... Aí uma outra placa dessa aqui, pessoal. Que não tá 100% também. Mas eu posso fazer um teste. Tá bom? A gente vai achar outra placa. E vai fazer um teste com ela. Pra ver se a placa que tá com problema... Ou o que que pode tá com problema. Eu tenho aqui também... Uma placa interface. A gente pode até fazer um teste. Ver se essa interface esteja... Quem sabe, já me aconteceu de pegar uma interface dando problema. A gente tem uma interface zerada. Que esses dias atrás eu fui, pessoal... Buscar uma placa em Curitiba. E cheguei lá. E trouxe uma placa... É... Da CP. Não estou lembrado. Inclusive é da CP. A CP tem umas placas boas, tá, pessoal? Trouxe uma interface como essa aqui. Novinha. E coloquei... Troquei o... Testei o modo. Essa aqui. A placa mãe. Não mudou nada. Não melhorou nada. Aí fui lá e... Falei pro pessoal da loja lá. Que são meus amigos lá na Jirela, em Curitiba. E eles me falaram... Faz um teste na interface. Eu fiz um teste na interface. E a placa que estava queimada... Com problema era a interface e não o mose. Então agora a gente vai fazer um teste aqui, ó. Vou tirar essa interface. Ó. Vou tirar essa que está piscando aqui. Tá? Essa aqui é a interface que é da máquina. Então a gente não vai misturar a nova com a usada. Essa aqui dá pra ver que é brilhante e novinha, né? Então a gente vai fazer um testezinho com essa interface. Quem sabe, né? Se não for, vamos testar a placa. A gente tem uma outra placa. Olha, pessoal. Já deu um... Parece que deu um sinal diferente aqui. Não, mas eu acho que é a mesma coisa, né? Ó. Por isso é bom você ter peças em casa. Algum teste. Você faz em casa, ó. Muitas vezes você precisa de ter uma placa nova em casa. Pra fazer um teste. Mas nem sempre tem, né? Porque isso é caro. Pra ter tantas placas em casa não é fácil, né, pessoal? Então aqui essa interface eu vou guardar aqui. Porque ela é novinha. E eu fiz um teste com ela e não mudou nada. Então se não mudou nada, a gente vai testar agora uma placa... A placa grande. A potência, né? A gente vai... É pra ter uma aí também. Tá? Vamos fazer um... Vou ver se eu tenho ali. Se eu tiver, realmente a gente vai fazer um teste. Eu vou dar uma paradinha. Só uma paradinha aqui. Ó, pessoal. Quando eu coloco aqui, olha o que faz. Dá umas piscadas aí e fica nisso. Isso tá me indicando, gente, quando tá piscando assim, ó. Que a chave da porta aqui não presta, tá, pessoal? A primeira dica isso aqui significa porta aberta. Ok? Então volto já com vocês aí, mas estamos ainda na busca. E aqui, galera, nós temos outra placa da mesminha dessa aqui, ó. LTD13, tá? Pode ver aqui o código da LTD13. Vamos ver o código? É 70203307. Tá? Ali, ó. LTD13. 13 quilos. Essa placa aqui, ela é... Vamos ver se ela é bivolt. Vamos ver se ela é bivolt ou não. 127.220. Bom, essa placa aqui é bivolt. Eu espero que essa aqui seja também. Também é. Bom, pessoal. Vou tirar a tomada aqui e a gente vai fazer uma troca de placa. Se essa placa mudar de sinal, quando eu colocar essa aqui, o sinal for outro, essa aqui não estava funcionando perfeitamente na máquina também, mas funcionava um pouco. Parte das coisas funcionava, certo? Alguma coisa ela acionava. E essa nunca foi refeita, tá, pessoal? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste com essa aqui. Se com essa mudar a conversa, então a gente sabe que o problema não é a placa. E sim, pode ser a chave da porta. Tá? Então, vamos tirar aqui. Vamos desconectar tudo. Ó, vou deixar essa aqui do lado. E vocês são minhas provas aí que a gente realmente está trocando. Agora, vamos fazer o teste aqui. Vamos ver se muda alguma coisa. Ou se fica na mesma coisa. Se fica a mesma coisa, a gente sabe que não tem outra coisa a dizer daí que dá pra dizer que é a chave lá, tá? Vamos ver se a placa vai ter a mesma reação da outra. Então, eu vou colocar na tomada de novo. Vamos ver? Vamos ver se muda. Vocês viram que agora deu a pita, ó? Olha aí. Vocês viram que deu um bip? Dois bip? Vou tirar a tomada só pra não repetir, porque eu gostei disso. Gostei desse barulhinho, né? Olha aí, vamos ver. Coloquei na tomada. Um, pelo menos, deu de novo. Agora, vamos ver se liga. Se ligar, não é o que faz também, né? Vamos ver? Onde é que liga agora? A gente está sem a posição de ligar aqui, porque estamos sem... Ó, ligou. Tá entrando água. Tá vendo aí, pessoal? Tá entrando água a máquina. Ela vai roncar de novo. Roncou. Eu posso agora até assoprar aqui no pré-assustado, pra nós ver se vai dar um sinal de lavar. Vamos fazer isso. A gente ficou um pouco animado. Quando a gente fica animado, a gente até fala mais alto, né, pessoal? Eu fico bem triste quando as coisas não estão indo muito bem. E vocês aí, como é que é? Quando as coisas estão indo bem, vocês ficam felizes, né? Mas quando a coisa começa a pretear debesas, você já fica um triste, não fica? Se você aprendeu comigo, você fica feliz quando dá certo as coisas. E quando dá errado, você luta pra que dê certo. Eu sou assim. Bom, vamos lá. Bom, eu não achei nem uma mangueirinha aqui, gente. Porque eu não tô na minha oficina. Como vocês sabem, eu tô aqui emprestado. Eu sou só por Deus na causa. Eu não tô na minha oficina. Eu tô longe dela quase 700 quilômetros. Mas, então, falta tudo aqui. Mas, mesmo assim, eu vou improvisando, entendeu? Vocês estão vendo que a câmera tá firme no lugar aí gravando, né? Por quê? Porque eu consertei agora mesmo até o suporte da câmera. Aqui não tem que não faz. Só não faz dinheiro, tá, pessoal? Se tentar fazer, com certeza não vai ser bom. Não vai passar no comércio, né? Bom, como eu não tenho nada pra assoprar aqui, não tenho uma seringa aqui, não tenho uma mangueira, não tenho nada. Mas, com a máquina tá limpa, novinha, bonitinha, dá pra assoprar com a boca mesmo. Então, vai lá. Então, vamos lá. Vamos encostar o bico aqui e assoprar. Vou assoprar aqui, vocês vão até me ver assoprando aqui, ó. E aí, eu vou tampar. Esse bate. Olha, ó. Assoprei no pressostato, agora eu vou ter que segurar. A mangueirinha tem, né? Mas é da máquina, tá lá embaixo. Eu não vou tirar. Se eu tirar, tem que colocar no... Vamos deixar um pouquinho parado assim. Vamos ver se aciona a lavagem. Tô esperando. Por enquanto, não começou a lavar ainda. Tô segurando aqui. Né? Acontece o seguinte. Nós podemos descer. Um pouquinho aqui, né, pessoal? Porque talvez já tá naquele molho, né? Vamos apertar um botão pra ver. Não é esse. Vamos ver outro. Vou testar os botões aqui. Segundo botão. Acho que aqui é lavagem. Deve ser. Parece que tá funcionando tudo. Mas quanto? Opa! Estrelota, trava da tampa. Escutei, ó. Vou aguardar um pouquinho, né? Vai cansar meu dedo de ficar sobrando aqui. Vamos lá, máquina. Pessoal. Tá dando um desanimo de novo. Vocês acham que não? Dá pra esperar um pouquinho, né? Ela demora. Vou trocar de... De botão aqui. Vou mudar pra outra luzinha. Então é essa. Aqui, ó. Agora descendo. Aqui acho que já lava. É pra ser o lavar aqui. É que tá virada a placa. Daí confunde a cabeça da gente. Parece que voltou por conta pra cima. Mas não foi isso que eu pedi. Vamos ver. Vamos ver aqui. Aqui tem muito botão. Aqui eu desliguei tudo. Ó. Galera, eu volto a fazer esse teste no próximo vídeo. Eu vou montar essa placa no lugar aqui, ó. E aí vai ficar mais fácil. Porque assim, virada, é complicado de se saber. A não ser que eu fizesse assim com ela. Simular que eu estou vendo tudo, né? Mas agora eu tenho que tirar a minha mão daqui. Deixa eu ver se eu consigo. Simular. Ou fingir que eu estou sabendo certinho as coisas aqui. Bom. Agitação é... Um, dois, três, quatro. O quarto LED de cima pra baixo. Agitação. Um, dois, três... E tá exatamente nele, então. Então até que tá certo. Mas cadê a agitação? Será que tá queimado o motor dessa máquina? Pode, né, pessoal? Nem o barulhinho? Um, andando, conferir de novo. Quarto botão é agitação. Quinto é enxágue. Um, dois, três, quatro. Então vamos mais um pra baixo. Vamos lá. Esse é enxágue. Vamos ver se faz barulho da bomba de saída, então. É hora. Deu o bip. Ó, escutei mais um barulhinho. Esse barulhinho... Ou foi o atuador, o acoplador lá embaixo, que essa aqui é com o acoplador, né? Ou foi o acoplador, ou foi a porta aqui que deu o tech, que chaviou, né? E cadê a agitação? E cadê o barulho? Tá tudo muito quieto, gente. Parece que a placa tá ok. Aqui eu tirei... Aqui eu coloquei nela. Não, aqui tava nela. Aqui tava nela. Mas eu não tô ainda vendo o resultado. Então vamos colocar... Diretamente na centrifugação. Que aí vai ter que acionar pelo menos a bomba de saída, né? Vamos escutar? Vamos ver? Agora é se ele fugar. Talvez faz mais algum barulho. Vamos lá. Testar máquina, pessoal, é uma coisa. Agora, testar máquina, fazendo vídeo, gravar, mostrando, não é muito fácil. Porque às vezes o que você quer não acontece. Tem mais uma coisa. Aqui em cima, com essa placa que eu coloquei, parece que tá tudo funcionando. Mas tem uma história que eu já contei pra vocês. Eu peguei uma máquina, gente. Que uma coelha entrou embaixo. Ela comeu... Quase comeu... Só faltou comer o motor, galera. Comeu todos os filhos embaixo. E não sei como que o bicho consegue se alimentar de fios de cobre. Né? Situação complicada. Eu nunca vi uma coisa dessa. Uma coelha entrou dentro da máquina embaixo e comeu todos os fios. Grossos e finos. Comeu tudo. Não cortou apenas. Ela comeu. Será que o estômago dela tem a capacidade de dirigir cobre? Dirigir não. Digirir. Vamos corrigir, né? Será que ela tem a capacidade de digirir o cobre? Fazer derreter? No estômago? Complicado, né? Essa coelha não pensou direito. Eu acho que quando comeu os cobre. Pessoal, ó. Nenhuma buia. Parou parado. Tudo funcionou aqui, ó. Olhem só. Opa! Viu como dá pra falar? A gente fala lá. Quer contrariar, né? Acionou a bomba lá. O que que pode tá acontecendo? Vocês aí que conhecem de máquina. No meu ponto de vista, é o dispositivo ali da porta. É a trave da porta que tá enguiçada. Aí demora pra acionar. Demora pra acionar tudo quanto é coisa. Pode ser. Só que agora, como eu segurei por tanto tempo aqui, eu vou ter que segurar mais tempo. Porque se eu soltar, tudo vai parar e recomeçar. Então vamos aguentar aí, pessoal. Tô aguentando aqui, ó. O meu dedo já tá travado aqui, ó. Tá duro. Você sabe que é difícil manter a posição muito tempo segurando uma coisa ali, apertando com um dedo só. Eu não posso trocar de dedo. Se eu trocar de dedo, vai ter que recomeçar. Então deixa quieto aí. Vamos segurar aqui mais um pouco. Ainda bem que é tarde já, pessoal. Quase noite. Se caso, não conseguir aqui fazer, né? Embora seja o segundo tempo que o dedo vai ter pra descansar até amanhã de novo. É, pessoal. Amanhã é mais um dia de trabalho. Amanhã é sexta-feira. Meu último dia de trabalho da semana. Aí no sábado eu vou descansar e orar, cantar e cantar louvores a Deus e agradecer pela semana. Então eu não tô dizendo pra vocês aí, faça igual eu, mas eu tenho meus compromissos aí com Deus e eu quero cumprir o sábado é meu dia de descansar e orar a Deus. Eu sei que milhares de pessoas vão mandar mensagem perguntando, ah, você é adventista? Não. Se enganou. Não sou adventista, não. Não tenho nada contra eles. Oro por eles. São meus irmãos. São filhos do mesmo Deus. Mas não é por ser adventista que eu tenho que ter um gesto de obediência a Deus, né? É por ser consciente e saber o que ele fez por mim, né? É isso aí, pessoal. Que nós aproveitamos e misturamos as coisas. Fala de máquina, fala de Jesus. Que vocês não vão ver, nós falando aqui é de guerra. Isso nós não vamos falar, não. Pode ter certeza. Nós fomos de paz. Tá demorando, não tá? Uma máquina consul, ela demora em torno de 3,5 a 4 minutos pra iniciar a centrifugação quando tá tudo certo. Mas se a máquina tiver algum problema, pode demorar mais. Essa aqui é 13 quilos, mas também em 4 minutos ela solta toda a água da centrifugação pra torcer, mesmo que esteja cheia, em 4 minutos solta água. Então eu acredito que ela, eu não vi o manual dessa máquina ainda, mas eu acredito que ela demora uns 4,5 minutos também, 4 minutos acionada pra jogar água, pra demorar. E depois entrar em processo de centrifugação. Como aqui tá tudo parece, tudo certo, tampa travada, tudo certinho. Espero que daqui um, vocês vão aguentar mais isso, 2 minutos ainda, pra ver se centrifuga. Tudo bem, a gente tem que ter paciência pra poder aprender. Eu fiz isso, né? Tô aprendendo ainda, já tô com bastante paciência, 34 anos praticamente, consertando máquinas. Tô tentando ter paciência pra aprender mais, né? O mesmo que faz. Só que agora vão ter que esperar. E até que ela entra em centrifugação, o que que vão fazer? Pular o vídeo? Eu não vou pular o vídeo, eu quero mostrar a realidade. Se não centrifugar, eu vou dizer, ó gente, não centrifugou. Certo? Se centrifugar, eu vou dizer, gente, era, aceitei, resolvido o problema. Se isso eu puder dizer, eu vou ficar feliz. E se eu não puder mostrar nesse vídeo, no outro vídeo eu vou mostrar e daí eu vou ficar feliz igual. Ok? Muito obrigado pessoal, eu quero dizer, desde agora, né? Enquanto a máquina tá jogando aí, né? Muito obrigado por acompanhar meu canal, por se inscrever nos meus canais. Muito obrigado mesmo. Quero agradecer a galera aí que tá se inscrevendo no canal Minha Casa é a Estrada. Gente, vou repetir, Minha Casa é a Estrada. É desse jeito que escreve lá. Vai lá e pesquisa no YouTube lá, Minha Casa é a Estrada, você vai ver uma montanha grande com uma estrada no meio. Esse é o meu canal, o canal de viagem, né? Qual é o canal que eu viajo aí com a minha esposa pelo Brasil? Como eu falei num vídeo anterior, pelas estradas do Brasil, né pessoal? Porque o Brasil é bem grande. E a gente quer passar das fronteiras, ultrapassar os limites do Brasil. Não é o Brasil que nós queremos percorrer. Nós queremos percorrer tudo quanto Deus nos dê força. Pra que a gente possa viajar e mostrar as belezas do Brasil e de outros países, principalmente da América Latina. E futuramente, e mais longe. Galera, eu tô esperando essa máquina se entregar. Eu sei que vocês também estão esperando. Mas até agora não rolou nada. O que vocês acham? Eu vou parar o vídeo e vou deixar que ela fique aqui roncando. Ah, eu tenho que soltar o nível de água. Se eu não soltar o nível de água, o que vai acontecer? Ela vai ficar dizendo, estou cheia de água. Vocês viram que eu soltei agora e tinha o dedo, você tá louco? Se eu ficar segurando aqui, ela fica até amanhã roncando aqui. Porque ela vai pensar que tá cheia. E se ela pensar que tá cheia, ela não entra em centrifugação. Porque ela não pode se centrifugar cheia de água. Então agora eu comi bola. Fiquei segurando um tempão aqui, vocês viram? É que eu tava gostando da prosa, né? A gente tava conversando. Quando eu falo com vocês, o resto é resto. Então muito obrigado aí por compartilhar nos meus canais. Por se inscrever nos meus canais. Canal Minha Casa e a Estrada. Canal Artes Detector Máquinas. Também tem outro canal que é o canal Cursos Grátis. Não sei em qual deles vocês estão. Talvez você está vendo esse vídeo no Minha Casa e a Estrada. Aliás, quem sabe você está vendo esse vídeo no canal Artes Máquinas. Que é o principal canal. Mas tem vários, né? Sempre que vocês quiserem, eu mando um link de outro canal pra vocês. Que eu tenho aí em torno de cinco canais que a gente tá trabalhando, lutando. E todos eles têm vídeos importantes que dá pras pessoas aprenderem mais coisas. Galera, vou ter que esperar mais um pouquinho. Mas eu não vou tomar o tempo de vocês. Eu vou pausar um pouquinho o vídeo aqui. Se ela iniciar em centrifugação, eu volto. Se ela não iniciar, eu vou voltar aqui. E vou voltar o vídeo. E vou dizer pra vocês, gente, ela não se centrifugou. Tá ok, pessoal? E daí a gente vai partir pro próximo vídeo. Galera, ela não se centrifugou ainda. Eu imagino que vocês estão igual eu. Azedo de tanto esperar. Eu tô aqui que é azedo já de esperar. Mas eu escutei ela fazer um barulhinho ali dentro. Talvez foi, nesse momento, acionou lá embaixo o acoplador, né? Essa máquina tem acoplador, não é atuador. Então pode ser que ela acionou lá, fez um barulhinho. Então quer dizer que é provável que ela vai entrar em centrifugação. Se ela entrar, eu volto e mostro pra vocês. Olha aí, galera. Não querendo tomar o tempo de vocês. Com essa placa, não acionou nada. Com a outra placa, acionou partes. Todos os comandos obedeceu. Todos os comandos só não entrou em funcionamento correto. Tá jogando água? Tá. Mas não acionou a centrifugação. Certo, pessoal? Não acionou a centrifugação. A trave da porta travou. Tá tudo normal. Aparentemente, a trave da porta não é o problema dela. Tá? Essa placa aqui, já dá pra dizer com certeza que está com defeito mesmo. Está pifada. Essa placa aqui tá queimada. Não presta. Não está boa. Porque vocês vejam que com essa não acionou nada. Essa placa já foi refeita. Aí dá pra ter até uma marquinha aí, ó. Tem uma marquinha que já foi feita. E aqui dá pra ver o silicone que eles colocaram. O silicone de outra cor aí, ó. Tá um silicone duro, uma resina, né? Então a gente sabe que aqui ela já queimou e já foi reconstruída. Bom, e não está prestando. Esta aqui acionou tudo aqui, ó. Certinho, bonitinho. Só que não entrou em processo de centrifugação. O que que ela fez? Ela entra água. Ela joga a água pra fora, mas ela não bateu. E também não centrifugou. Então a gente vai fazer o seguinte. Ó, nós sabemos que essa... Esse quarto LED aqui é pra lavar, ó. Esse quarto LED, de cima pra baixo, é pra roncar essa bombinha aqui, ó. Agora, ficar nisso aí um pouquinho, né? Ela já vai começar a entrar água. Tá ok, gente? Ela vai começar a entrar água. Porque esse LED é da agitação. Vamos conferir aqui. É. Enxágue. É o terceiro que é a agitação, tá? Vamos voltar ali. Esse, esse é a agitação. Terceiro LED. Tá? Tá aqui, ó. Agitação. Aí a máquina faz o quê? Começou isso que vocês estão vendo, né? Ó, parou. Agora ela começa a roncar de novo. Vai, tipo, pedir água. Vai ficar entrando água. Bom, se ela entrou água, tá roncando pedindo água, a única coisa é soprar aqui, ela tem que começar a lavar. Ó, tudo bem? Vamos lá, mais uma vez. Ó, soprou aqui, ó. Ela tem que lavar. Vamos ver se ela lava. Aguenta só um pouquinho. Lavou. Olha, ó. Tá vendo aí, pessoal? Lavando normal. Lavando normal. Só que isso não basta pra nós. Ela tem que fazer bem mais do que lavar. Vocês estão vendo lá o agitador? Dá pra ver, pessoal? Deixa eu agentar aqui. Eu acho que eu vou ter que apagar a lanterna, né? Ó lá. A tampa dá um brilho, daí não dá pra ver muito bem, né? Mas lavando normalzinho, normalzinho. Tá? Perfeita a lavagem. Certo. Só que agora eu quero outra coisa. Eu quero que centrifugue. Vamos lá. Vamos descer pra centrifugação? Aí. Centrifugar. Já esgotou, no caso, tinha o dedo aqui pra esgotar o pressostato. Ó. Tá? Então, ela não voltou a lavar. Ela lavou perfeitamente, mas ela não voltou a centrifugar. É possível que seja a tampa da porta? É. Realmente é possível. Mas a gente tem que descobrir tudo pra ter certeza e mostrar pra vocês. Pessoal, volta na sequência com mais um vídeo. Um abraço. Muito obrigado. Se inscreva no canal. Compartilhe. E a gente quer mostrar o tudo. A realidade. Tá ok? Até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.